Música Ao contrário de 2012, quando o setor imobiliário registrou recorde de vendas no Amazonas, com crescimento de 20%, em 2014 não chegou a 9%. Já no cenário nacional, no mesmo período, o setor apresentou queda de 16%. Para 2015, a perspectiva não é nada positiva aqui no Estado. Entre os fatores para a queda nas vendas, o efeito pós-copa aliada à crise econômica. Estamos assim muito, não vou dizer confortados com a resposta, mas estamos num número que nos atende, a busca da venda é sempre maior, mas esse número, ele representa o que o mercado nacional está tendo em mãos, independente do número de ofertas. A construção civil hoje é responsável por 6% do PIB do Amazonas, emprega mais de 75 mil pessoas. Por isso, ainda segundo o vice-presidente do Sinduscom, o cenário ainda é de alerta. É claro que o setor da construção funciona por obra fechada. Se não houver lançamento, não é que vai haver demissão, não vai haver necessidade de contratação. Talvez haja essa demissão, mas nada representativo. Representantes do Conselho Regional de Corretores do Amazonas e Roraima já traçam estratégias para estimular as vendas no segmento, entre elas, facilidades na compra, com atenção para os apartamentos, preferência entre os manauaras. O que acontece no cenário do mercado imobiliário em Manaus é um reflexo da economia, que é um ajuste não programado. Consequentemente, todas as incorporadoras, seja ela de capital aberto ou incorporadoras regionais, elas se ajustam ao seu preço e às suas promoções e descontos, exatamente para que não deixe de atender o interesse de compra.